Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos, só em você que tá aqui vendo esse vídeo, você clicou nesse link, conseguiu chegar aqui, você já é diferenciado, você já tá na frente dos demais. Eu me chamo homem da barba, mais conhecido como John John, já formei pessoas de 13 a 74 anos de idade, já formei centenas de pessoas no curso online, isso mesmo, no curso de barbeiro online, eu tenho curso de barbeiro VIP online, onde eu já passei vários conhecimentos, onde eu já passei várias técnicas e continuo passando, pra quem já assistiu, se capacitou e pra novas pessoas que estão entrando aqui hoje e vão assistir nosso conteúdo. Aqui embaixo eu vou disponibilizar 3 vídeos com diferentes técnicas, pra você aí ver, assistir, ver se você vai gostar do meu conteúdo, pra você aí ver se você vai se conectar, com a minha didática de ensino, beleza? Aqui embaixo tem 3 conteúdos exclusivos, várias técnicas, beleza? Então é o seguinte, como vai funcionar? A gente abriu hoje as matrículas para o curso de barbeiro VIP, como funciona? O curso é 100% online, você aí que quiser adquirir o curso, você vai colocar o seu melhor e-mail, por que você vai colocar o seu melhor e-mail? Porque é pelo esse e-mail que a Hotmart vai te enviar o link e a senha de acesso, por isso quando você for clicar lá em fazer a matrícula, coloca o seu e-mail correto, entendeu? Coloca todos os dados corretos, porque a empresa Hotmart vai estar te enviando o link pro seu e-mail, com e-mail e senha de acesso pro curso VIP de barbeiro. Aí você vai fazer parte da comunidade do curso de barbeiro, onde eu passo bastante técnicas. Nesse, você fazendo sua matrícula hoje, você vai ganhar um super, super desconto, super promoção. Eu aqui não quero que você aprenda a cortar seu cabelo e fazer barba. Por quê? Porque eu quero que você se torne um profissional capacitado. E fazendo sua matrícula hoje, você aí vai ganhar um curso de prós capilar. 100% online e 100% de aprendizado. Dá pra aprender? Dá. Um curso desse, de prós capilar, ele custa no mercado em torno de 2 mil, 2 mil e 500, 3 mil. Vai depender do local e do profissional. Mas eu tô te dando esse conteúdo aqui, praticamente de graça, só pra te capacitar, só pra te deixar um profissional mesmo show de bola. Eu não quero pessoas que se inscrevam no meu curso só por se inscrever e assistir os vídeos. Eu quero pessoas que se inscrevam, assistam e pratiquem todos os ensinamentos que assim estão sendo passados. Ah, Gio Gio, como é o curso? O curso é 100% online. Você vai assistir e vai praticar. Em quem você vai praticar? Você pode praticar no seu filho, você pode praticar no seu tio, você pode praticar no seu sobrinho, você pode praticar nos seus colegas, entenderam? Vocês vão estar aqui assistindo o vídeo, o nosso conteúdo, dá pra você assistir pelo celular, dá pra você assistir pelo tablet, dá pra vocês assistirem pelo computador. E qual é a diferença, qual é a diferença do conteúdo 100% online pro meu curso presencial? A diferença é que o curso de barbeiro presencial, o aluno que vai comigo aqui em São Luís do Maranhão, na capital que a gente mora, o aluno que participa do nosso curso prático, eu passo as técnicas e ele vai praticar. Eu só observo. Observo. A diferença de você aí que vai participar do curso 100% online, você vai estar comigo ali, ó, na palma da sua mão, você vai praticar e pode estar ao mesmo tempo ali, ó, assistindo o vídeo e olhando, ó, praticando, assistindo o vídeo e praticando. Meu amigo, tenha certeza, tenha certeza, se você seguir o método que eu tô passando pra vocês, assistir todos os nossos vídeos, desde o início aos mais avançados, assistir nossos vídeos completos, são vídeos que realmente dá pra aprender, são vídeos empolgantes, são vídeos que vocês vão gostar de assistir. Não é qualquer vídeozinho, são vídeos realmente show de bola. E como eu costumo falar, o curso de barbeiro, ele é diferente de muitos outros cursos. Por quê? Porque tu vai prender na mão na massa, tu vai cortar ali, ó, tu não vai cortar o cabelo, tu vai, tu vai, é, é, como é que eu posso dizer, esculpir. O barbeiro, ele praticamente é um artista, tu tá ali, ó, eu me considero um artista, porque o cara chega aqui, desalinhado, cabelo grandão, barba grandona, e o que é que eu faço? Eu alinho ele, eu deixo ele alinhado, o visual dele muda. Vocês estão entendendo? Mas, pra isso, pra isso, pra você se tornar um artista, um profissional capacitado, você tem que ter um mestre, vocês tem que ter um guru, tem que ter um professor que realmente ensina o segredo, vocês tem que ter uma pessoa que realmente ensina o passo a passo, uma pessoa ali que falta pegar na mão de vocês, e levantar, tô cansado de pegar na mão de algum, e levanta aqui, levanta assim, é assim que faz. Porque a minha intenção é ajudar vocês, beleza, pessoal? Então, clicando aqui, é, aqui embaixo, garanta a sua vaga, tem diversos testemunhos do curso prático que eu coloquei pra vocês aí, e, porque o curso é barato, o curso é praticamente de graça, pessoal. O curso, vocês vão clicar aí, saiba mais, você vai assistir esse vídeo, só em você estar nessa página, pessoal, eu não tenho outra página, outra página de venda. A única página de venda, página exclusiva, é essa página aqui. Se você não se inscrever agora, se você perder essa página, você não vai me achar tão cedo, entendeu? Então, você não vai achar, me achar no Google, entendeu? Você só vai me achar dentro da Hotmart, e é muito difícil, mas pra adquirir essa promoção, que eu vou te dar praticamente um curso gratuito, curso de graça, eu vou ser sincero por quanto é que eu tô vendendo esse curso pra vocês, aqui embaixo, eu tô vendendo esse curso pra vocês por R$99,99, isso mesmo. Esse curso tá saindo por R$100, pessoal, R$100. Vocês sabem o que é R$100? R$100 é uma manutenção de prótese que eu faço aqui em uma hora de relógio. Cabelo e barba, uma hora de relógio eu gasto, cabelo e barba, R$50, mas cabelo e barba, R$50. Em duas horas, eu faturo R$100, com uma hora de prótese R$200. Vocês estão entendendo? Meu corte é R$25. R$25. Então, o que eu quero falar pra vocês, que barbearia tá em alta, a crise aí tá aqui, a crise veio, eu tenho duas barbearias, eu tô indo pra terceira barbearia, não quebrei, formei diversos alunos, aluno de 13 anos, aluno de 74 anos de idade, todos do absoluto zero ao profissional e quero formar você à distância, eu quero ter teu testemunho, eu quero ver você falar bem do nosso curso. Então, pra quem é esse curso, pra quem não sabe nada de cortar cabelo, pra quem já é profissional e quer se capacitar, pra quem já é barbeiro e quer aproveitar essa promoção e pegar o curso de prótese capilar, porque é um super brinde que eu tô dando, mas somente nessa página, beleza pessoal? Então, não perca tempo, clica lá em matrículas abertas, garanta sua vaga, coloca seu e-mail, se você quer pagar no cartão de crédito, coloca seu cartão de crédito todo certinho, o site pessoal é 100% seguro, pessoal, 100% seguro. Qual é a outra opção? Cartão de crédito e boleto, você pode colocar no boleto, coloca lá todos os dados, coloca o e-mail, vá na lotérica, paga o boleto, entendeu pessoal? Pagando o boleto, parece que é um dia, ele já libera o acesso, porque o boleto demora um pouco, por causa do... entre a lotérica, a banca, sei que demora um pouco, beleza? Então, não perca tempo e é isso aí, garanta sua vaga.